É com muita alegria que nesta manhã de domingo eu estou aqui com o Assis Rocha Membro consagrado da comunidade Obra de Maria 30 anos de ministério, 7 anos de consagração É com muita alegria que nós vamos estar agora conversando com ele Que foi o primeiro pregador desta manhã do Seminário de Vida do Espírito Santo Assis, muito bom dia, Deus abençoe você É uma grande honra, satisfação tê-lo conosco aqui no nosso sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes Pela terceira vez você está conosco e como você se sente participando Pregando nesse Seminário de Vida do Espírito Santo Que acontece aqui no Centro de Evangelização da comunidade Renascidos em Pentecostes Olha, me sinto um instrumento, um instrumento de Deus A gente vem trazer a Palavra de Deus Vem pregar, vem fazer com que as pessoas verdadeiramente vão encontrando Esse sentido da vida espiritual O sentido da vida no Espírito Esse é um seminário de vida no Espírito A gente precisa entender o que é a vida no Espírito E então acho que a gente se sente isso Esse canal de Deus, um instrumento de Deus Para chegar ao coração das pessoas E levá-la a essa mensagem do que elas precisam compreender o que é a vida espiritual Que maravilha! O Assis, nós sabemos que o Seminário de Vida no Espírito Muito mais do que ser um curso de doutrina apenas É também uma grande oportunidade Para que as pessoas possam se aprofundar no relacionamento com Deus Ou seja, através do Seminário de Vida no Espírito A pessoa passa a ter uma intimidade maior com o Espírito Santo E nós sabemos que essa experiência e essa intimidade Acontece justamente por meio da efusão do Espírito Santo Para você, Assis, como que é viver a efusão do Espírito Santo? Como que você define essa experiência na vida de um cristão hoje? Olha, a infusão do Espírito Santo Ela é essa experiência de Pentecostes É uma experiência espiritual que nós temos E que nos leva a atitudes como essa da pregação que eu fiz Amar os irmãos, perdoar, viver a humildade, viver a paciência Ou seja, não é só uma experiência onde eu fico extasiado Vivo um anjo Não é apenas uma questão espiritual Mas é uma ação do Espírito Santo Que me leva ao outro Que me leva ao irmão Que me leva a ser uma pessoa muito mais viva No mundo, na família, na sociedade Aonde Deus me chamar Alguém que é verdadeiramente cheio do Espírito Santo É alguém que vai produzir os frutos A paz, a alegria, a paciência Todos aqueles da Carta de São Paulo Amém Assis, você falou hoje na sua pregação Na primeira pregação Desta manhã do segundo dia do Seminário de Vida no Espírito de 2014 Você falou muito sobre a questão do amor cristão Nós temos a encíclica do Papa Emérito Bento XVI Falando sobre o amor Sobre o amor de Deus Sobre essa realidade do amor cristão Eu gostaria de perguntar para você Quais são as características Do verdadeiro amor cristão Entre os irmãos? Olha, o amor cristão É aquele que Jesus ensinou Ele disse Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei E o amor de Jesus foi doação Foi humildade Foi ação Não é um amor só Não é sentimento É um amor de atitude De perdão De lavar os pés Reconhecer o outro Como maior do que eu Então seja As características são As características de Jesus Porque ele foi aquele que mais amou Ele é para nós o testemunho De uma pessoa que ama Então verdadeiramente Alguém que tem que Que queira entender o que é Amar tem que olhar para Jesus Olhar como ele amava Acolhia Sem julgar Sem preconceitos Acolhendo a todos Inclusive os piores Acolhia Mas apenas para amar Isso é amor cristão Nossa, que maravilha E o Assis também É membro consagrado Da comunidade Obra de Maria Assis O Papa João Paulo II Em 1998 Na vigília Da semana de Pentecostes Ele disse que As novas comunidades É uma resposta Do Espírito Santo São frutos Do Espírito Santo Em relação Ao concílio Vaticano II Por que? Porque através Das novas comunidades Muitos membros Muitas pessoas leigas Têm se consagrado A Deus Através de um carisma Específico Você como membro Consagrado hoje Há sete anos Da comunidade Obra de Maria Responda pra nós Como é ser consagrado Dentro de uma Dentro de uma nova Comunidade Olha A nossa consagração Tem três dinâmicas É o chamado A pobreza A obediência E a castidade Viver a consagração Que eram Três características De Jesus Na vivência Do Evangelho Então Viver isso É ser consagrado É tentar se aproximar Ao máximo Daquilo que Jesus é Daquilo que Jesus Representa pra nós Estamos caminhando Para ser igual a Jesus Nas suas virtudes Na sua humildade Na sua castidade Na sua pobreza Se aprendermos a viver isso Vamos viver plenamente A nossa consagração Porque nisso implica Todo apostolado O apostolado É consequência Dessa consciência Do ser consagrado Primeiro Então Ser consagrado É tornar-se Jesus No mundo Amém Que maravilha Assis Nós agradecemos Muito a sua presença Aqui Em nome de toda A comunidade Renascidos em Pentecostes Muito obrigado Que Deus abençoe Você Que Deus abençoe A comunidade Obra de Maria Estamos sempre unidos Nesse trabalho de evangelização E temos por missão comum Que é levar o povo A uma experiência com Deus Eu gostaria de terminar Encerrando a nossa entrevista Pedir que você Deixasse uma mensagem Para aquelas pessoas Que estão fazendo O seminário de vida No Espírito Santo Aquelas pessoas Que estão aqui Que se inscreveram Que estão participando conosco Eu gostaria que você Deixasse uma mensagem Para essas pessoas É o que eu diria assim O céu está aberto As graças Estão sendo derramadas Nunca Deus abençoou Tanto a igreja Como nos momentos atuais Então O céu está aberto As graças Estão sendo derramadas Então eu diria a vocês Abram o coração Aproveitem Não percam Um segundo Da graça de Deus Não percam Um minuto Da graça de Deus Se você não veio Ainda venha Se você já está fazendo Aproveite Porque o céu Está aberto E quando nós Temos essa oportunidade De crescer A gente vive num mundo Tão ruim Tão difícil Onde as coisas Estão tão negativas Tão desesperadoras E nisso Deus vai dizendo Vem Vem comigo Eu te dou esperança Eu te renovo Então acho que é aproveitar Aproveite do Cairos Neste momento de graça Amém E mais uma vez Agradecemos a sua presença A sua participação Que você sempre esteja conosco Aqui nos próximos seminários Deus abençoe E você que nos acompanha Continue sintonizado Na nossa programação Comunidade Renascidos Em Pentecostes Uma nova evangelização Sem fronteiras Em Pentecostes Em Pentecostes Em Pentecostes Em Pentecostes Em Pentecostes